Que bom que você está assistindo este vídeo. A primeira coisa que eu quero já falar para você no início deste vídeo é que não é por acaso. Aliás, na sua vida nada aconteceu ou tem acontecido por acaso. Você consegue confiar que o que eu estou falando para você vem de Deus? Antes de eu iniciar esta gravação e este momento, eu pedi ao Espírito Santo para que me iluminasse, para que todas as palavras que eu falasse tivessem lugar certo no coração das pessoas que estivessem ouvindo. Então, existem duas coisas aqui. Primeiro, você está ouvindo, assistindo e recebendo esta palavra. O seu coração está aberto porque o que eu vou falar aqui não é outra coisa senão a palavra de Deus. E Deus conhece o coração. Eu sei, hoje foi um dia difícil para você. Você teve uma noite difícil e tudo parece que está dando errado. Ei, eu estou aqui para dizer para você, em nome do Senhor Jesus, que não está dando errado. Você está enfrentando o que você está enfrentando porque este é o momento de treinamento, ei! E esse treinamento é só o começo. Quando Davi enfrentou Golias e venceu e dali para frente, ele iniciou uma caminhada para se acentrar no trono de Israel. Não foi ali que começou a vitória de Davi. Foi lá no campo da batalha, quando ele enfrentou um urso, quando ele enfrentou um leão. Então, o que você está enfrentando hoje pode ser um urso e pode ser um leão. E Deus está te treinando porque vai chegar o momento, preste atenção no que eu estou falando, em que você terá que enfrentar um gigante. Não será mais um urso que vai por instinto, ou um leão que vai por instinto. Não, será um homem que tem a análise da circunstância, que pode traçar estratégias, que pode lutar de forma diferente com você. Então, preste atenção. Eu sinto Deus falando com pessoas nesta hora, que estão começando uma caminhada de vitória e outros que já estão no meio. Deus está te preparando para grandes conquistas. Ei, diga isto! Eu estou sendo preparado para coisas maiores e melhores. Portanto, Deus marcou este encontro com você. E eu já quero pedir que você escreva aqui embaixo o seu nome, dizendo assim, eu, Marcos, estou sendo preparado para grandes conquistas. Ok? Escreve isso agora. Se você está acompanhando pelo YouTube, se você está acompanhando pelo Facebook, faz isso agora. Eu, Marcos, estou sendo preparado para grandes conquistas. Você põe seu nome porque eu vou orar por você. Quando você declara isto, você já vai começar a olhar para todas as circunstâncias que te cercam e vai dizer o seguinte, o meu Deus está no controle de todas as coisas. E estas circunstâncias não fogem do controle de Deus. Êxodo, capítulo de número 11, Moisés, que foi um homem preparado por Deus, aliás, desde o seu nascimento, Deus vem trabalhando na vida de Moisés. Você sabe a história? Ele foi colocado no Rio Nilo. A filha de Faraó o pegou, o criou e ele era neto de Faraó. Mas aos 40 anos ele teve que sair do Egito porque ele matou um homem. Sim, eu não tenho medo de dizer isso. E ele teve que fugir. Ele passou mais 40 anos. Moisés podia dizer, poxa, eu estraguei minha vida, tudo está dando errado. Não, estava dando tudo certo. Moisés estava sendo treinado e aos 80 anos de idade. Deus vem e fala com ele como Deus está falando com você agora. Por favor, não deixe que dúvida entre no seu coraçãozinho. Não deixe que pessoas roubem a tua capacidade de acreditar que Deus está falando com você, que é besteira, que é coincidência. Não. Você recebeu esta palavra porque assim como Deus falou com Moisés, sabe como Deus usou para falar com Moisés uma sarça ardente. Uma árvore seca que estava queimando, mas não se consumia. Olha, eu posso dizer que esta mensagem é uma mensagem que está chegando para você e a boca de Deus para falar. E Deus disse para Moisés, olha, eu estou falando com você. Preste atenção. Escuta isso com reverência. Eu não estou sendo duro com você. Estou apenas chamando a sua atenção para que os teus ouvidos se abram, que o seu coração se abra, que os teus olhos sejam iluminados e você entenda que Deus está falando com você. Que tudo que você sofreu até aqui não foi em vão, era um preparo, era um treinamento. E agora está chegando o momento. Está chegando o momento. Moisés, levanta agora e vai falar com o faraó. Peraí, falar com o faraó? Não. Eu sei o que é aquele império. Eu sei o que são aquelas forças que eu vou ter que enfrentar. Justamente, eu te preparei para isso. Então, levante-se. Olha, Moisés se levantou, foi e o que aconteceu? Deus enviou como um forte dez pragas que desbancaram os dez maiores deuses do panteão egípcio. Sabe o que é isso? Um homem treinado por Deus, obedeceu a voz de Deus e Deus entrou em ação. É isso que eu quero profetizar sobre a sua vida. Deus vai entrar em ação. Deus vai entrar com providência. Então escreva. Eu, Marcos, estou sendo preparado para grandes conquistas e este momento que eu estou passando não determina qual será a minha vitória lá na frente. Os homens de Deus, Davi, Moisés. Posso citar o outro pra você? Gideão, Josué. Paulo. Paulo, na cadeia, pregou para o Império Romano e fundou uma igreja dentro do Palácio de César. Paulo dizia assim, eu sei que as coisas que me aconteceram contribuíram. O próprio Senhor Jesus tinha que passar por tudo que ele passou. Pedro tentou impedi-lo num determinado momento e Jesus diz, arreda Satanás. Deus está me mandando dizer para você, não deixe que os pensamentos de Pedro invadam seu coração. Fique com os pensamentos do céu, de Deus e eu estou sendo boca de Deus para falar com você agora. Jesus tinha que passar pela cruz porque na cruz estava a sua maior vitória. Não foi no palácio, não foi no jardim, não foi no momento de festa em que ele transforma água em vinho que estava a sua maior vitória, mas a sua maior vitória, a vitória de Jesus estava na cruz do Calvário. Por isso Jesus seguiu resolutamente para Jerusalém. E é isso que eu quero convidar você a fazer, a levantar-se, tomar fôlego, buscar a Deus e ter uma rotina de oração. Eu insisto, você e eu, todos nós precisamos ter uma rotina de oração, de comunhão com Deus, porque aí quando os problemas chegarem, as lutas, as dificuldades chegarem, e aí você vai viver a vitória porque você está fortalecido. Moisés estava fortalecido, Davi estava fortalecido, Paulo estava fortalecido, Jesus se fortalecia em oração, em rotina de oração. Eu quero convidar você para estar comigo aqui neste canal do YouTube todos os dias. Nós vamos levar pela manhã uma palavra e uma oração em seu favor. Por isso eu quero pedir que você, antes de orar, eu quero pedir que você se inscreva. Vai aí, se você está no YouTube, tem inscrever-se, aperta, eu espero, apertou, ok? Agora tem um sininho aí do lado, aperta neste sininho, apertou, agora tem todos, todos, amém. Você agora está inscrito e você vai receber uma notificação, isso não vai custar nada para você, e eu vou estar sempre aqui, todos os dias me comprometendo de orar com você, me comprometendo de trazer o seu nome, juntamente com minha família, minha esposa, e juntos nós vamos buscar a Deus pela sua vitória. Eu quero orar por você agora, pedir que o Espírito Santo venha sobre a sua vida e te fortaleça. O mesmo Espírito que levantou Jesus dentre os mortos habita em você, e este Espírito que te faz forte. Vamos orar? Meu Deus e Pai, é em nome do Senhor Jesus agora, que eu peço que forças venham sobre a vida deste teu filho e tua filha, que está enfrentando os momentos mais difíceis da sua vida. Ó Todo-Poderoso, venha com providência, cura esta pessoa enferma agora, que ela receba vida para se levantar do leito e da cama e começar uma nova vida. Abençoa este que está com as finanças arruinadas, que ele possa encontrar uma maneira de salvar a empresa e salvar também, Senhor, as suas finanças e os seus bens. Abençoa-o. Eu oro em nome de Jesus por aqueles casamentos que estão acabados e arruinados aos olhos humanos, mas o Senhor pode fazer milagres. Opera com o teu Espírito Santo e faz desta pessoa, pessoa mais do que vencedora, porque eu estou orando em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Agora levanta a cabeça, respire fundo, receba o Espírito Santo sobre a sua vida, Ele está aí com você, te fazendo mais do que vencedor. O importante é você não desistir jamais. Agora eu quero pedir algo para você. Eu reservei este tempo, orei e vou continuar pedindo a Deus em seu favor, mas agora Deus está pedindo a você, compartilhe esta mensagem com pelo menos 23 pessoas. Eu tenho usado o Salmo 23, que é o Salmo do Bom Pastor. Quando você compartilhar com 23 pessoas, pode ter certeza, você fez o seu papel e o seu milagre está chegando. Que Deus abençoe e que sua vida seja sempre de vencedor, pois Paulo escreveu, em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores. Deus te abençoe, não se esqueça, você não está sozinho.